Jandrei Defesa Olha o passe na esquerda Para Dudu Tem liberdade o Dudu Invadiu a área do Mino Bateu Jandrei Espetacular Que grande defesa O Dudu bateu No canto esquerdo Jandrei deu um tapa na bola E botou pelo Liga de fundo Defesaça do Jandrei Olha a tabirinha Rápido do Palmeiras Beno Lopes Para Gustavo Scarpa Invadiu a área Chegou, bateu E espalma Jandrei Dá um tapa na bola E bota pela linha de fundo Outra grande defesa Do Jandrei Salvando mais uma vez O Tricolor No chute do Gustavo Scarpa Botou pela linha de fundo Outra vez Jandrei Grande defesa Rafael Veiga vai iniciar Na série de cobrança de pênaltis Começa batendo o Palmeiras O Rafael Veiga no tempo normal Chutou por cima Vamos ver Agora partiu Bateu Bateu Defendeu Jandrei Foi buscar no canto esquerdo Defesaça do Jandrei Mais uma vez Vai fazer E o São Paulo Vai se classificar Para as quartas de final Da Copa do Brasil Jandrei de novo Salvo Tricolor Rogério Tricolor Rogério Tricolor Tricolor Contei do Jandrei DoB Obrigado